Fala aí pessoal, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje estamos aqui com 600 dólares No site Pra arredondar pros 600 aqui Toma Toma assim, só pra quem é mau salto Não veio, cagote O SVS também, que é loucura Por exemplo, o 830 ativo 40% de bônus A partir de 1 dólar, você aponta Depositando e ganhando os 40% de bônus Formulário na descrição do cupom 830, brindos sendo entregues Beleza? Galera, 600 dólar Hoje eu tô achando que eu vou fazer de caixa baratinha Começar abrindo com a Bitcoin aqui Hoje não vou chegar abrindo 10 caixas, pá, sim Vou mudar A estratégia de vídeo Estratégia Estratégia, né? Ixi Passa pra fuga, então Fala de contenção Agora aqui na... Será que tá tendo operação ainda? Tá tendo operação Vamos fazer essa operação Vamos ver Número de aberturas 3 Preços de caixas Tem que abrir 3 caixas Número de 10 caixas Número de 3 caixas 21 caixas 2 caixas E... 3 caixas 2 caixas category 3 caixas 3 caixas E... E... Aqui no painful E... 3 caixas 1 caixas Imperação Imperação Pronto Pronto 8 caixas Esperação Depois Ação Certo. Vamos ver montantes de 30 itens. Chega aqui. Abre. Cadê aquelas caixinhas baratinhas? Aqui. Vamos abrir 10 aqui. 10. E... Ativar a app. Mais 10. E chega. E não. Vender 30 itens. Colabora a operação. Pronto. E... Números de abertura. 10. Pra gente ficar a partir de... 0.5. 10. Olha. Já tá mostrando aqui embaixo. Que da hora. 1.5 points. 1.5 points. Eita. Olha como pensa o final. Galera. Eu tô achando que eu vou fazer um vídeo específico pra essa... Aqui. O que vocês acham? Vou fazer isso. Já que a gente tá com pouco saldo ali. Eu coloco mais saldo pra gente brincar aqui. Então vamos aqui. E... Vamos abrir aqui. Bravo Kings. Nossa. Mas eu ia ver essa faca daquela vez. Ficava doido. 2. 3. 3. Agora. Abre 10 Bitcoin, rápida Galera, a gente vem aqui A gente vai arriscar Tem quem não gosta da gente Toma Vé, se vier 5 tigrezinhos, eu desisto Uma faca, duas facas, cara 301, eu acho que pagou, não pagou Foi quase 284 65, 65 Transforma no aprimoramento 5 para... 300, vai Vou pegar essa luva aqui Toma Não veio Tem quando inventar 341 Galera, fazer loucura Memoramento Tudo ou nada Para quanto? 300 600 700 Butterfly Tome Veio, veio, veio Não Meu amigo, você não freou Você me iludiu tanto Galera, vocês viram essa freada Você é acelerada no caso Nossa, o salto foi embora Literalmente Foi embora Meu amigo V De... 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 Deus bônus points aqui Será que é algum... Uma... Aqui, ó Precinho Vai que vem uma comicha Queimando essa daqui É, galera PDF Fomos de F, guys Fomos de F, guys Galera Esse é o vídeo Me desculpe por ter riscado esse valor Que não era pra ter riscado, cara Como que eu faço isso Nossa Mas vamos nessa Valeu, agradeço a todos que vocês tinham aqui Felizmente hoje foi hip Mas bora pra cima